1 Samuel, capítulo 1 Houve um homem de Ramatain Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Geroão, filho de Eliú, filho de Touú, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófine e Finéas, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava-lhe porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente. Porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor. E voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo, com três bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 2 Então orou Ana e disse, O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram singidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéreo deu à luz sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi arramar a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de três dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora a has de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava a Elcana e a sua mulher, e dizia, o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e deu à luz três filhos e duas filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem. Os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe, Assim diz o Senhor, Não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi, dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai, todas as ofertas queimadas, dos filhos de Israel. Por que pisastes o meu sacrifício, e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos, mais do que a mim, para vos engordardes do principal, de todas as ofertas do meu povo, de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, Na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai, andariam diante de mim, perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honrarem, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos, e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá, quando chegar a idade de varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ófine e a Finéas. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa, virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te, que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. 1 Samuel, capítulo 3 E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele, Eis-me aqui. E correu a Eli e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou, e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel, terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e pôs-se a Eli, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo o quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca mais será espiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, e disse ele, Eis-me aqui. E ele disse, Qual é a palavra que te falou? Peço-te, que não uma encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele, Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 4 E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu à peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair contra Israel. E, estendendo-se à peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus. Porque feriram na batalha, no campo, uns quatro mil homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, Por que nos feriu o Senhor, hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló, a arca da aliança do Senhor. E venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Iofne e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam, Deus veio ao arraial. E diziam mais, Ai de nós! Tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios, com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel trinta mil homens de pé. E foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli, Ófine e Finéas, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando-se ele, eis que Eli estava assentado numa cadeira olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse, Que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apreciadamente, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli, da idade de noventa e oito anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli, Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi da batalha. E disse ele, Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus dois filhos, Ófino e Finés, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel, quarenta anos. E estando sua nora, a mulher de Finés, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela, Não temas, pois destes à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo, De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse, De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. 1 Samuel, capítulo 5 Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus, e a trouxeram de Ebenezer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus, e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdode, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom, e tornaram Apolo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom, e ambas as palmas das suas mãos, estavam cortadas, sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom e em Asdode, até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdode, e os assolou, e os feriu com hemorroidas, em Asdode e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdode, que assim foi, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros, e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram, que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam, a arca do Deus de Israel será levada até Gat. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com um muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecron. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecron, os de Ecron exclamaram, dizendo, transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram, e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram, enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas, que o clamor da cidade subia até o céu. 1 Samuel, capítulo 6 Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus sete meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo, O que faremos nós com a arca do Senhor, fazendo saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar? Os quais disseram, Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram, Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de enviar? E disseram, Segundo o número dos príncipes dos filisteus, cinco hemorroidas de ouro e cinco ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endureceriais o vosso coração como os egípcios e faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai duas vacas como crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e pondai-a sobre o carro, e colocai num cofre, ao seu lado, as figuras de ouro que lhe aveis de oferecerem expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Vede, então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Beth Samus, foi ele quem nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens e tomaram duas vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa, e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro, e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Beth Samus, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda, e os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Beth Samus, e andavam os de Beth Samus fazendo a cega do trigo no vale, e levantando seus olhos viram a vaca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Beth Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto, e os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra, e os homens de Beth Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor no meio do dia, e vendo aquilo os cinco príncipes dos filisteus voltaram para Ecron no mesmo dia, estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gat outra, por Ecron outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos cinco príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias e até Abel. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué o Betsemita. E o Senhor feriu os homens de Betsemens, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo cinquenta mil e setenta homens. Então o povo se entristeceu porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Betsemens, quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus e a quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriath-Gearim dizendo, os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. 1 Samuel capítulo 7 Então vieram os homens de Kiriath-Gearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram a casa de Abinadab no Uteiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriath-Gearim e tantos dias se passaram até que chegaram vinte anos e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparei o vosso coração ao Senhor e servi a ele só e vos livrará da mão dos filhos de Deus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e aos astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel congregai a todo Israel em Mispah e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispah e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali pecamos contra o Senhor e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispah. Ouvindo pois os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispah subiram os maiorais dos filisteus contra Israel o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus por isso disseram os filhos de Israel a Samuel não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós para que nos livre da mão dos filisteus então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor e clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhes deu ouvidos e sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto os filisteus chegaram a peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grandes trondos sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel e os filhos de Israel saíram de Mispah e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispah e Sem e chamou o nome dela Ebenezer e disse até aqui nos ajudou o Senhor assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel desde Ecron até Gat e até os seus termos de Israel arrebatou da mão dos filisteus e houve paz entre Israel e entre os amorreus e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida e ia de ano em ano e rodeava a Abetel e a Gilgal e a Mispah e julgava a Israel em todos aqueles lugares porém voltava a Arramá porque estava ali a sua casa e ali julgava a Israel e edificou ali um altar ao Senhor 1 Samuel capítulo 8 e sucedeu que tendo Samuel envelhecido constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel e o nome do seu filho primogênito era Joel e o nome do seu segundo Abia e foram juízes em Berseba porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele antes se inclinaram a avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos constitui-nos pois agora um rei sobre nós para que ele nos julgue como tem todas as nações porém esta palavra apareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram dá-nos um rei para que nos julgue e Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem pois não tem te rejeitado a ti antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje a mim me deixaram e a outros deuses serviram assim também fazem a ti agora pois ouve a sua voz porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei e disse este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros e os porá por chefes de mil e chefes sobre cinquenta e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros e tomará as vossas filhas para perfumistas cozinheiras e padeiras e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servos e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho dizimará dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de servos então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vós houverdes escolhido mas o senhor não vos ouvirá naquele dia porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram não mas haverá sobre nós um rei e nós também seremos como todas as outras nações e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras ouvindo pois Samuel todas as palavras do povo as repetiu aos ouvidos do senhor então o senhor disse a Samuel dá ouvidos a sua voz e constitui-lhes rei então Samuel disse aos homens de Israel volte cada um a sua cidade 1 Samuel capítulo 9 e havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis filho de Abiel filho de Zeror filho de Becorate filho de Áfia filho de um homem de Benjamim homem poderoso este tinha um filho cujo nome era Saul moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo e perderam-se as jumentas de Quis pai de Saul por isso disse Quis a Saul seu filho toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas passaram pois pela montanha de Efraim e dali passaram a terra de Salissa porém não as acharam depois passaram a terra de Salim porém tampouco estavam ali também passaram a terra de Benjamim porém tampouco as acharam vindo eles então a terra de Zuf Saul disse para o seu moço com quem ele ia vem e voltemos para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós porém ele lhe disse eis que há nesta cidade um homem de Deus e homem honrado é tudo quanto diz sucede assim infalivelmente vamos-nos agora lá porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir então Saul disse ao seu moço eis porém se lá formos que levaremos então aquele homem porque o pão de nossos alforges se acabou e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos e o moço tornou a responder a Saul e disse eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho antigamente em Israel indo alguém consultar a Deus dizia assim vinde e vamos ao vidente porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente então disse Saul ao moço bem dizes vem pois vamos e foram-se à cidade onde estava o homem de Deus e subindo eles pela colina à cidade acharam umas moças que saíam a tirar água e disseram-lhes está aqui o vidente e elas lhes responderam e disseram sim eis aí o tens diante de ti apresta-te pois porque hoje veio à cidade porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto entrando vós na cidade logo o achareis antes que suba ao alto para comer porque o povo não comerá até que ele venha porque ele é o que abençoa o sacrifício e depois comem os convidados subi pois agora que hoje o achareis subiram pois à cidade e vindo eles no meio da cidade eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse dizendo amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus porque tenho olhado para o meu povo porque o seu clamor chegou a mim e quando Samuel viu a Saul o Senhor lhe respondeu eis aqui o homem de quem eu te falei este dominará sobre o meu povo e Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse mostra-me peço-te onde está a casa do vidente e Samuel respondeu a Saul e disse eu sou o vidente sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo e pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração tu declararei e quanto a jumentas que há três dias se te perderam não ocupes o teu coração com elas porque já se acharam e para quem é todo o desejo de Israel porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai então respondeu Saul e disse porventura não sou eu filho de Benjamim da menor das tribos de Israel e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim porque pois me falas com semelhantes palavras porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados que eram uns trinta homens então disse Samuel ao cozinheiro dá aqui a porção que te dei de que te disse põe-na à parte contigo levantou pois o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saul e disse Samuel eis que o que foi reservado está diante de ti come porque se guardou para ti para esta ocasião dizendo eu tenho convidado o povo assim comeu Saul aquele dia com Samuel então desceram do alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado e se levantaram de madrugada e sucedeu que quase ao subir da alva chamou Samuel a Saul ao oirado dizendo levanta-te e despedir-te ei levantou-se Saul e saíram ambos para fora ele e Samuel e descendo eles para a extremidade da cidade Samuel disse a Saul diz ao moço que passe adiante de nós e passou porém tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus primeiro Samuel capítulo 10 então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse porventura não te ungiu o senhor por capitão sobre a sua herança apartando-te hoje de mim acharás dois homens junto ao sepulcro de Raquel no termo de Benjamim em Zelza os quais te dirão acharam-se as jumentas que foste buscar e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós dizendo que farei eu por meu filho e quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Itabor ali te encontrarão três homens que vão subindo a Deus a Betel um levando três cabritos o outro três bolos de pão e o outro um odre de vinho e te perguntarão como estás e te darão dois pães que tomarás das suas mãos então chegarás ao alteiro de Deus onde está a guarnição dos filisteus e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de ti saltérios e tambores e flautas e arpas e eles estarão profetizando e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem e há de ser que quando estes sinais te vierem faz o que achar a tua mão porque Deus é contigo tu porém descerás antes de mim a Gilgal e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas ali sete dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que has de fazer sucedeu pois que virando ele as costas para partir de Samuel Deus lhe mudou o coração em outro e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia e chegando eles ao alteiro eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles e aconteceu que como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas então disse o povo cada um ao seu companheiro que é o que sucedeu ao filho de Kis está também Saúl entre os profetas então o homem dali respondeu e disse pois quem é o pai deles pelo que se tornou em provérbio está Saúl também entre os profetas e acabando de profetizar foi ao alto e disse -lhe o tio de Saúl a ele ao seu moço aonde fostes e disse ele a que não apareciam fomos a Samuel então disse o tio de Saúl declara-me peste o que vos disse Samuel e disse Saúl a seu tio declarou nos na verdade que as jumentas foram encontradas porém o negócio do reino de que Samuel falara não lhe declarou convocou pois Samuel o povo ao Senhor em Mispá e disse aos filhos de Israel assim disse o Senhor Deus eu fiz subir a Israel do Egito e livrei -vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos e lhe tem des falado põe um rei sobre nós agora pois ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares tendo pois Samuel feito chegar todas as tribos tomou-se a tribo de Benjamim e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias tomou-se a família de Matre e dela se tomou Saul filho de Quis e o buscaram porém não se achou então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali e disse o Senhor eis que se escondeu entre a bagagem e correram e tomaram dali e pôs-se no meio do povo e era mais alto do que todo o povo desde o o ombro para cima então disse Samuel a todo o povo vede jaz a quem o Senhor escolheu pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele então jubilou todo o povo e disse viva o rei e declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor então despediu Samuel a todo o povo cada um para sua casa e foi também Saúl a sua casa em Jebeá e foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara mas os filhos de Belial disseram é este o que desprezaram e não lhe trouxeram presentes porém ele se fez como surdo